Música Fala pessoal, eu sou o Alete e você está no meu canal E mano, o que eu estou trazendo hoje para o canal galera? Hoje eu estou trazendo aqui um servidor de Skywars aqui né, para a versão 0.15.10 É esse mesmo galera, um servidor aí bem fera tá? Ele está eu acho que com slots para poder 50 plays para poder estar jogando Então eu vou estar mostrando o servidor e também o IP do servidor, beleza? Então sem mais delongas, partiu para o vídeo! Bom galera, na hora que você nascer você vai estar aqui ó, beleza? Você vai ficar meio bugado aqui Então o que você faz galera? Você vem aqui e digita uma senha qualquer, por exemplo, 888 e dá um próximo Aí ele vai pedir para você digitar a nova senha de novo Então você vai colocar 888 e dá um próximo, beleza? E aí você já vai estar registrado podendo jogar de boenas, beleza? Seguinte ó, descendo aqui você vai logo encontrar que de cara o dueto PVP Ou seja, você pode estar tirando o PVP aí com a galera que está aqui no servidor e tudo mais Aqui galera, nós temos alguns kits, tá vendo? Ó, kit do cangário, explosão, VIP, VIP mais, tag de youtuber, youtuber mais O que acontece é que esses aqui né, você tem que ter VIP ou você ter youtuber Galera, eu vou ver se eu consigo a tag de youtuber aqui Eu acho que eu preciso só de 1K para poder ter e tudo mais Ó, e aqui são os que a gente pode pegar O arqueiro ele está em manutenção A gente pode pegar o kit do ovo, o kit do rush Bem maneiro ó, o kit do troll O kit do player Vamos pegar aqui o kit do player E também galera, o kit veloz Ó, deixa eu estar tocando aqui, pera aí O kit veloz vem aqui com uma porção e tudo mais E aqui galera né, aqui né, parece que é central aqui e tudo mais A gente tem o Sky Wars ó Várias galeras aqui Não tá, tipo assim, os maiores servidores galera Tá tudo lotado pra 15.10 E esses aqui é uns que ainda não lotou Então eu tô aqui divulgando o servidor, beleza? Ó, eu vou estar entrando em uma partida aqui E quando eu entrar eu já volto Bom galera, eu já entrei aqui em uma partida né Ó, já caímos aqui Bom, vamos pegar aqui as coisas aqui Ó, eu pensei que eu não tinha coisa e tudo mais Ó, galera, eu sou muito noob no Sky Wars Porque faz muito tempo, entendeu? Que eu não jogo e tudo mais Mas sei lá, ó, vamos tá ruxando aqui Ó a moleza, ó a moleza Ó, daqui a pouco um carinha chega aqui Isso que eu mais tenho ódio em Sky Wars Ó, ó Já vamos ver Cara, mano, sério isso? Tem que rir pra não chorar, essa é a verdade Ó, agora pra honrar eu vou mais uma partida Porque não é possível Bom galera, já estamos aqui pra quase começar né Não é possível mano, eu tô muito noob Fiquei muito tempo sem jogar galera Oito meses Mas enfim, se vocês estiverem achando que o meu Minecraft tá muito bonito Ó, por causa dessas É, dessas sombras e tudo mais galera Isso aqui é tudo shaders, tá? Que eu baixei Se vocês quiserem o APK Deixa aí ó, comenta aí nos comentários, tá? Se vocês quiserem, tá? Beleza? Eu vou tá trazendo Ó, esse mapa aqui Ele é muito rápido Ó, já tô sentindo que tem gente vindo pra cá Já tô sentindo que tem gente Ó, já comeram porção aqui Mano, 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 mano Morre, morre Galera, é sério Eu não sei jogar Sky Wars, mano Mas beleza Ok galera Ó, aqui pra frente tem mais mapas Ó, esse servidor é meio bugadinho Mas beleza galera É o seguinte, ó Eu vou tá mostrando agora Neste instante O IP do servidor Beleza, galera? Eu vou tá trazendo aqui Algumas partidas de Sky Wars Vocês tem que aproveitar Que o servidor aqui ainda não tá cheio Beleza? Mas enfim galera O vídeo vai ficando por aqui Eu sou noob mesmo Eu vou tá acabando a melhorância Se Deus quiser E o vídeo vai ficando por aqui Se você curtiu Deixa o seu like Se inscreva no canal Sem mais delongas Eu fui!